Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Um dia, um santo hindu que estava viajando pelo rio Ganges tomou conhecimento que tinha um grupo de pessoas nas margens. Eles estavam gritando de raiva uns com os outros. Ele se virou para um de seus discípulos, que eram muito estudiosos, e perguntou. Por que as pessoas gritam com raiva uma com as outras? Os discípulos pensaram pouco, e um deles disse. Por que perdemos nossa calma e gritamos? E o mestre disse. Mas por que você deveria gritar quando outra pessoa está do seu lado? Você também pode dizer a ele o que tem para dizer de maneira suave. E os discípulos deram algumas outras respostas. Mas nenhuma satisfez o mestre. Finalmente, o mestre explicou. Quando duas pessoas estão com raiva uma das outras, seus corações se distanciam muito. Para cobrir essa distância, eles devem gritar para poder ser ouvidos um pelo outro. Quanto mais o outro gritar para ser ouvido, mais a distância de seus corações aumentarão. O que acontece quando uma pessoa se apaixona? Elas não gritam. Na verdade, elas falam bem baixinho. Porque seus corações estão muito próximos. A distância entre eles é inexistente. Ou mesmo muito pequena. Quando eles amam ainda mais, o que acontece? Eles não falam, apenas sussurram. E ainda ficam mais próximos uns dos outros, devido a seu amor. Finalmente, eles nem precisam sussurrar. Eles apenas olham. E isso é tudo. É assim que duas pessoas próximas fazem quando se amam. Então ele olhou para seus discípulos e disse. Meus discípulos, então, quando contestem, não deixem que seus corações se distanciem. Não digam palavras que distanciam um dos outros ainda mais. Ou então chegará um dia que a distância será tão grande que vocês não encontrarão mais o caminho para voltar.